Pessoal me viu tocando música do Só Pra Contrariar e pediu a aula, então tá aí. A aula da música Mineirinho, Só Pra Contrariar, Alexandre Pires, pagode dos anos 90, mas tem um solo de sanfona no início que é muito massa. Bora lá, bora aprender então. Escuta aí o solo que você vai gostar. Geralmente eu faço numa versão bem mais completa que isso, mas pra você tocar no pagode mesmo, mais próximo do original ali, e tocar junto com seus amigos, vai ficar muito massa desse jeito aqui mesmo, tá bom? Eu costumo preencher mais, mas é mania minha, é a minha forma de tocar, tá bom? Vamos lá, vou te ensinar essa música aqui já. O tom é sol maior, solo muito massa de fazer, tá bom? Coisas importantes que você tem que saber antes de tocar essa música já. A gente vai usar... Um arpejo... E é muito necessário, muito importante saber isso aqui, é fundamental. Escala de sol maior também, já conhece? Eu vou começar o solo com o meu mousset, que vai ficar muito parecido com o timbre lá da gravação original, tá? A gente vai começar aqui, ó. Arrasta seu dedo até chegar a nota sol lá. Quase que a mais aguda aqui da minha sanfona, né? Tem mais um sol lá embaixo ainda. Mas eu chego aqui nesse sol. Como é que eu arrasto o dedo? Usa sua unha, tá? Porque na sua unha vai deslizar direitinho e não vai estragar o teclado. Se eu for com o dedo, acaba estragando. Então vai com a unha, ó. Sem colocar muita força, tá? Você chega até o sol. Pode ser mais rápido. Pode ser mais devagar. Da forma como você preferir tirar o som aí. Segura a nota sol. Depois vem. Sabe o que é isso aqui? Campo harmônico de sol. A gente pega em ré, dó, si menor, lá menor, sol. Da quinta até a fundamental, né? Tá invertido, beleza? Então eu tava lá no sol. Ó, vou tocar primeiro a nota mais aguda e depois eu faço o arpejo. No próximo acorde é a mesma coisa. Mais aguda, arpejo. Mais aguda, arpejo. Completo aqui com o sol maior. Então, sol, né? Dedos um, dois e três. Vai ser bom utilizar. Três, o Fá sustenido. Vou tocar o arpejo em ré. Lá, ré, Fá sustenido. Ó meu dedo quatro passando por baixo. Ele vem na nota mi. Faço o arpejo. Um, dois e quatro. Sol, dó e mi, tá? Dedos um, dois e quatro. Toco a nota ré com o dedo três. Faço o arpejo em si menor. Dedos um, dois e quatro. Toco o dó. Faço o arpejo em lá menor. Mi, lá, dó. Aí já dedos um, dois e quatro. Arrasto pro sol maior aqui e toco o sol maior. Com ré, sol e si. Vamos ver como fica isso bem devagarzinho? Arrastei até o sol. Sol. Terminou com três toquinhos. Então eu seguro. Depois toco três toquinhos. Ó, o teclado já foi. É fácil. Isso aqui não é coisa muito difícil de se fazer. O que talvez falte aí pra você, se tiver ainda iniciante na sanfona, é a agilidade. Às vezes eu mudo a digitação aqui também. Isso vai da sua escolha mesmo. E os baixos? Baixaria é muito fácil, tá? Só vai dificultar se você ainda não tiver estudado escala maior na baixaria. Beleza. Então nesse trecho do sol, a gente tem apenas ré, dó, si, lá, sol. Por quê? Eu vou correr o dedo lá no teclado, chego até a nota sol. Nessa hora, eu acho que você não precisa apertar nada nos baixos. Mas se quiser, pode apertar o sol aqui, tá? Depois vem, a hora que vem o arpejo no ré, vem o ré nos baixos. Dó, si, lá, sol. Então fica assim, ó. Se você ainda não estudou escala maior na baixaria, faça isso. Estude, tá? Mas a gente tem aqui, ó. Ré com o meu dedo 3. Ele tá acima de sol. Dedo 5 vai no dó. Dedo 4 vai na nota si, que é a terça de sol. Eu tenho lá aqui, ela perto do mi, né? Logo abaixo do mi. E eu caio no sol com o dedo 4, tá? Dessa forma aqui de... Essa forma de se executar escalas é boa, porque a minha mão fica paradinha aqui em cima, tá? Mas vamos lá. Tem a continuação do solo. Eu tava usando o meu musete e na continuação do solo, você viu que eu dou uma paradinha, e eu coloco outro registro aqui. Eu escolhi um registro mais agudo. É porque o timbre do solo vai mudar mesmo, tá? Lá deixa de ser sanfona. E aí, você pode usar também, se quiser, sua master no desmanche lateral, se a sua sanfona tiver. Mas eu gosto mais desse timbre aqui nesse caso. Eu toco o solo agora, a continuação, assim, ó. É Ré. Tá? Eu fiz o seguinte. Sol, sol. Perdão. Sol, lá, sol. Si, sol. Então, sol, sol. Sol, lá, sol, si, sol. Ré, ré. Ré, dó, ré, si. Então, até aí. Pra continuar agora, a gente já sabe praticamente o que fazer. Repete essa parte inicial. E vai ali, ó. Terminar. Eu faço Ré, ré. Ré, mi, fá sustenido, sol. Quando eu pego o sol lá, eu toco aqui também a nota si junto no polegar. Porque assim eu tenho um sol mais preenchido, tá? Então, devagarzinho. Na hora de tocar esse ré também, você pode usar aqui o polegar no fá sustenido. E eu arrasto aqui pra cima, né? Arrasta pra cima. Só pra dar esse efeito. Na baixaria. Esse trecho do solo na baixaria é fácil. Só se usa dó, ré, sol. Os três vizinhos da baixaria. E você me viu tocando aqui na versão que eu gosto mais de tocar. Eu faço assim meio que um forró. Um baião, tá? Mais ou menos que... Então eu tô tocando. Tá bom? Um forró. Mas, pra fazer o pagode, você vai fazer aqui mais ou menos uma levada de choro. Tá bom? Tem vídeo da levada de choro aqui no YouTube. Tá? Vamos lá? Eu toco. Dó maior. Dó. Sol. Ré. Sol. Dó. Sol. Ré e Sol. Então, se eu quiser fazer... Eu acabei de fazer aqui no baiãozinho. Se eu quiser fazer certinho na levada do choro, né? Do pagode, do samba. Começa em dó, né? Dó. Dó, 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 dó. É muito legal da sanfona você colocar ela em todo tipo de repertório Eu toco por aqui, além de sertanejo, o forró, que é o que eu mais tenho feito Forró pé de serra, o xote, baião e forró A gente tem tocado aqui também samba e pagode Aqui em Goiânia eu faço, tá bom? Tem um conjunto aqui que faz também comigo Beleza? Então é muito bom botar a sanfona em todos os estilos Dá pra tocar tudo na sanfona, é muito massa Bom, fica essa aula aqui a pedido dos colegas Espero que tenham gostado Eu não deixei ela muito simplificada, na verdade muito detalhada Porque é uma música que eu acho que os colegas iniciantes não vão atrás dela Quem tá começando não é uma música que o colega vai querer pegar, não Mas se quiser, é bom, tá bem explicadinho aí, né? Além disso, precisando, só me chamar, né? Tô à disposição aqui, pode contar comigo Vou ficando por aqui, um forte abraço pra você Bota lá no Instagram Inclusive, os colegas viram o vídeo dessa música Foi lá no Instagram E tá bem feitinho, eu coloquei bem tocadinho lá Ficou massa pra caramba Deu muita visualização, aliás O pessoal gostou de ver essa música Abraço pra você Muito obrigado Eu não tenho culpa De comer quietinho No meu cantinho Tô de bravo Levo a minha vida Bem-vindo do meu cantinho Sou de fazer, não sou de falar Amém Amém